A eternidade nos aguarda, nós só temos que crer no nosso Salvador, a luta está muito grande, leia Deuteronômio 20, capítulo 20, versículos 3 e 4, lá vai dizer para você não temer, não temas, nosso Deus é contigo, Ele luta as suas lutas, confia nele, assim fica mais fácil ser grato e dar graças a Ele a cada manhã, pelas misericórdias que se renovam nas nossas vidas.